Boa noite, boa noite Tô sem blusa Eu acho que vai vir chuva E eu não quero nem saber Opa Por favor fala antes que eu me esqueça Dia 29 Ei caramba, acho que é dia 29 de março 29 de março, doação de sangue no HC O Mike e o Tiozão já estão divulgando Vou colaborar com eles aqui Não sei quem eu posso convidar Mas todos estão convidados Vamos fazer uma doaçãozinha de sangue Não vai arrancar pedaço nenhum A gente pode ajudar a salvar aí algumas vidas É uma boa ação E é isso aí Oportunidade também para conhecer as pessoas Que a gente tem mais amizade Que a gente assiste os vídeos Com certeza o Tiozão, Mike, Senhora Mike Todos estarão lá Rodrigo 90, Pikachu Humu É, que mais Talvez o Carlos Gonzalez Também esteja por lá Glauco do Valcareca E etc, 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 etc Se você não tem possibilidade de vir para São Paulo Para fazer a doação de sangue Faça aí na sua cidade Se não for possível participar com a gente lá no mesmo dia Faça sua doação em outro dia O importante é que você seja um doador Você contribua aí para Para que a gente possa ajudar outras pessoas Que podem estar precisando A mulher do tempo acho que me enganou hoje, hein Ela falou assim Não, possibilidade de chuva Zero para hoje Somente em pontos isolados Só que eu estou desconfiado que vai vir água Não, possibilidade de chuva Não, possibilidade de chuva Não, possibilidade de chuva Então, para que a gente possareek Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tiazinha, tiazinha. Tchau. Tem chovido aí na área de vocês? Na minha já faz mais de uma semana que não cai uma gota d'água. É um coerão danado lá. Tchau. Tchau. Caramba, parece que minha cabeça encheu. Depois o capacete está apertado. Tchau. 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 E aqui, 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 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que tangência, hein? Minha moto é muito ruim de fazer curva porque ela tem dois amortecedores na traseira. Não dá a mesma estabilidade do que aqueles amortecedores Pro Link. Então a dificuldade de fazer curva é muito maior, cara. Ela balança pra caramba. Isso porque tá numa suspensão mais dura, né? Numa regulagem mais dura da suspensão. Muitas vezes eu já sou pesado e muitas vezes tô com a minha esposa, então nunca fica numa regulagem mais dura normalmente, né? Já pra evitar o balanço. Imagina se tivesse na molinha. Dá uma chacoalhada assim, ó. Todo mundo enxerga. Hehehehe. O Mike falou num vídeo essa semana que esse trecho aqui continua perigoso, hein, galera? Esse trecho da marginal, fiquem espertos. Esse trecho da marginal, fiquem espertos. Sua vida tá em jogo também. O bem material, na verdade, é o de menos. A gente consegue recuperar com esforço e tudo, mas você volta a ter outro. Agora, e se acontecer alguma coisa com você? Aí é problema. Sempre andando com muita atenção, olhando nos retrovisores. Atenção no movimento dos carros, nas possibilidades, que nem aquele maluco ali que tava louco pra entrar. Sinaliza. Eita tiazinha, tá maluca, hein? Eita tiazinha, tá maluca, é maluca, é maluca, é maluca, é maluca. Caramba, aconteceu um acidente aqui Pô, irmão Tá vendo, né? É foda, meu Puta que pariu A gente fica louco com essas coisas Falta de atenção Imprudência Complicado Mas graças a Deus tá tudo bem com o cara Graças a Deus tá tudo bem O cara tá inteiro Até a moto achei que tava bem inteiro também Já não parei pra ajudar Porque já tava a polícia lá Tá todo mundo lá Acho que não havia necessidade Acidentes acontecem, né? Como disse o Chorão No maleta das músicas dele Tô aqui pra prender Não pra julgar Quem pode me julgar? Como disse o Chorão Temer A 11ª A 11ª tirar ... Emprunter A 13ª Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E na verdade não vai, né? Não melhora nada. Vamos pular naqueles motores da frente ali que fica mais fácil. Você não precisa estar abrindo o caminho. Aqui a gente vai seguindo o bonde é mais fácil. Vai no meio não, tio. Vem pra cá, porra. Tem uns caras que vendem amendoim ali. É o maior perigo você atropelar um cara daquele. E aí? E aí? E ali? O que que tá rolando? A carinha já fica toda assanhadinha só porque viu a menininha, né? E aí? 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 A gente faz vídeo aqui Pra se divertir, valeu? Um abraço aí, fiquem com Deus